Música Ei, meninas tênis, bom demais! Olha! Música Liza, tá boa! Música Muito bem, adoro, né? Música 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 E as meninas que estavam pedindo o porrozinho Se mora, meu povo! Olha que delícia! Se joga! Todo tempo quando o ré pra mim é pouco pra dançar com meu vizinho numa sala de repouro Todo tempo quando o ré pra dançar com meu vizinho numa sala de repouro Todo tempo quando o ré pra dançar com meu vizinho numa sala de repouro Tira o pé! Tira o pé! Tira o pé! Só fico triste quando o ré pra dançar com meu vizinho numa sala de repouro Todo tempo quando o ré pra dançar com meu vizinho numa sala de repouro Todo tempo quando o ré pra mim é pouco pra dançar com minha vizinho numa sala de repouro Meu amor, meu amor, deixa mesmo que o ré pra dançar com meu vizinho numa sala de repouro Olha aí, seu foguetemuters Tá madido, seu fogueto Olha aí, seu fogueto Esse é o Franklin Tremo! Direto de permanently! Chega pra perto e me calma roxo Que eu acolho roxo de tanto roer Acendo o fogo da minha fogueira A noite inteira que eu voltei morrer Te procurando, meu amor te dando Eu vou me negando, vou tentando sofrer Te procurando, meu amor te dando Eu vou me negando, me negando, fazendo sofrer Porém daqui quando é que tu tá A voz é que tu tá, a voz é que tava tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Passei a noite procurando tu Procurando tu, procurando tu Quando a saudade invade o coração das vezes Pega a Beyode Rir o grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nem um amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pegar bem um bico e um grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nem um amigo do peito que segura o chororô E segura o chororô, iô iô E segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que eu quero Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que eu quero O cabra pode ser valente e chora Temer o mundo de dinheiro e chora Pode ser um beijo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Não pode ser valente e chora Temer o mundo de dinheiro e chora Pode ser um beijo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Quando a saudade invade o coração da gente Pegar bem um bico e um grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nem um amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente Pegar bem um bico e um grande amor Não tem conversa, nem cachaça, que dejeito Nem um amigo do peito que segura o chororô E segura o chororô, iô iô E segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que me tem Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que me tem O cabra pode ser valente e chora Temer o mundo de dinheiro e chora Pode ser um beijo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Cada voz se valente e chora Temer o mundo de dinheiro e chora Pode ser um beijo e chora Só na lembrança de um beijo e chora Valeu meu povo Tá lindo demais aqui Obrigado Show!